Temos aqui um feijão, chamado cérebro, com as suas diferentes áreas. A ideia é o seguinte, essa parte daqui é prioritariamente vata, essa parte daqui é uma parte mais pita, e essa parte daqui é uma parte mais cafa. Essa parte daqui também. Quando a gente tem dor de cabeça, e a dor de cabeça é principalmente frontal, nessa região, e nessa região aqui, ela é uma região bastante pita, ok? Isso quando a gente estiver falando má, vai ficar um pouco mais claro. Mas essa região ocular é uma região muito pita. Dor de cabeça aqui, provavelmente você vai perguntar para a pessoa e você fala assim, Martela? Agora vai falar Martela. Aí você, a outra pergunta é, você sente o olho queimar um pouco? Provavelmente a resposta vai ser sim. Tá? Porque cada um dos dados, elas têm excretas. E a excreta do tecido nervoso é a remela. Então quanto mais de remela amarelada você tem, mais você está com o teu tecido, o teu sistema denso, nervoso, empetecido. Quanto mais o teu olho está seco, mais o teu tecido nervoso está, o teu mar de adato, está vatiado. E quanto mais você está com uma remela peguenta, mas não tão amarelada, o teu mar de adato está encafifado. E se você não tem remela? É vatiço. É saudável que você tenha algum grau de remela. Mas é uma remela muito suave e sem nenhuma coloração muito específica. Tá? A gente, para ser saudável, não é? Eu vejo a gente, a definição de excretas é aquilo que tem que ficar um determinado tempo no teu corpo e precisa sair no momento certo. Então, muco no nariz é, cera no umbigo é, cera no ouvido é, xixi é, cocô é, unha é, cabelo é, em um certo sentido. Tá? Mas isso eu vou falar, é, uns desses são pedatos, outros deles. Não quero entrar muito na parte de fisiologia agora porque não tem porquê. É, o que eu estou falando é sobre as áreas do cérebro. Então, dor de cabeça pita. Ela é frontal, ok? E tem o atributo do martelo. Ela bate, ela pulsa de uma maneira como uma, um sapo saltando. Ok? Porque o teu coração está bombeando forte além da conta. Certo? Intenso demais. O atributo de intensidade está ali. É, a dor de cabeça cafa é uma dor de cabeça como se você estivesse assim, é. Com uma quantidade de tecido imensa dentro do teu cérebro. E aquele óleo está fazendo pressão na caixa craniana. Mas é uma pressão como se você estivesse botando dois litros em um lugar onde cabe um litro e meio. Ele está estufado, está tensionado, mas ele não está martelando. É uma dor de cabeça que pulsa. Puf! Puf! É uma dor de cabeça onde ela é mais de baixa frequência. E ela é principalmente na parte de trás da cabeça. Mas ela também, muitas vezes, pode dar uma dor de cabeça aqui. Só que ela não é uma dor de cabeça que a pessoa faz isso. Normalmente, ela faz uma suave apoio. E aí o que acontece é que o líquido do cérebro se organiza de uma maneira diferente, tende a melhorar. A dor de cabeça pita acontece prioritariamente após as refeições e próximo do meio-dia ou meia-noite. A dor de cabeça pita acontece prioritariamente ou quando você comeu demais, ou quando você dormiu demais. E é no horário prioritariamente, muitas vezes, no final do dia. Lá às sete, oito da noite, no entardecer. A dor de cabeça pita não tem horário. Ela é mais agulhada. E ela tem uma sensação cigana. Ela uma hora dá em um canto, outra hora dá em outro canto. Mas ela é uma dor mais de choque. Ai! Como se você tivesse levado uma alfinetada. Ok? Certo? A minha cabeça parece que vai explodir e acaba. Depende. Se ela vai explodir assim, pulsando profundo, mas também com bastante pressão, é cafo. Se ela parece que vai explodir aqui, tá, 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 repito. Ou até no olho. E aí, como a hipersensibilidade a som, por exemplo, aí seria vata? Isso é mais vata, porque hipersensibilidade a som é o tecido plasmático depletado. Tá, 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 tá. Tchau.